Maranata, o Senhor vem. 11 de abril, vivendo para salvar a outros. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. O pecado com que mais se condescende e que nos separa de Deus e produz tantas contagiosas perturbações espirituais é o egoísmo. Não pode haver retribuição ao Senhor a não ser por meio da abnegação. Não podemos fazer coisa alguma de nós mesmos, mas mediante a força que Deus nos comunica, podemos viver para fazer bem aos outros, esquivando-nos assim ao mal do egoísmo. Não necessitamos ir para terras pagãs para manifestar o nosso desejo de consagrar a Deus tudo em uma vida útil abnegada. Devemos fazer isso no círculo familiar, na igreja, entre aqueles com quem convivemos e com quem temos negócios. Justamente nas ocupações comuns da vida é que nos cumpre negar-nos a nós mesmos e manter o eu em sujeição. Paulo podia dizer Cada dia morro. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 31. É o morrer diário para o próprio eu nos pequeninos tratos da vida que nos torna vencedores. Devemos esquecer o próprio eu no desejo de fazer bem aos outros. Há por parte de muitos decidida a falta de amor para com os outros. Em vez de cumprirem fielmente seu dever, buscam de preferência o próprio prazer. Deus prescreve positivamente a todos os seus seguidores o dever de beneficiar os outros com sua influência e seus meios, e buscarem dele aquela sabedoria que os habilite a fazerem tudo ao seu alcance para elevarem os pensamentos e afeições dos que lhes chegam ao alcance da influência. No fazer bem aos outros, experimentarão uma doce satisfação, uma paz interior que lhes será suficiente recompensa. Quando impelidos por elevado e nobre desejo de fazer bem aos outros, encontrarão verdadeira felicidade num fiel desempenho dos múltiplos deveres da vida. Isso trará mais que uma recompensa terrestre, pois todo cumprimento fiel, abnegado do dever, é notado pelos anjos e se destaca no registro da vida. No céu, ninguém pensará em si mesmo, nem buscará o próprio prazer. Mas todos, movidos por puro e genuíno amor, buscarão a felicidade dos seres celestiais que os rodeiam. Caso desejemos fruir a sociedade celeste na terra renovada, precisamos ser aqui regidos por princípios celestes. A maior obra que pode ser feita em nosso mundo é glorificar a Deus vivendo o caráter de Cristo. Ellen G. White. Meditações Matinais Maranata. O Senhor Vem. De 1977. Legenda Adriana Zanotto